O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? A edição número 6 era a segunda parte da jornada do Conan com a Bellity e toda a questão dramática. Existia muito a questão do luto, principalmente na parte final. E as seis primeiras edições do Avenger Conan, ou Conan Avenger, ele era dedicado a quase um epílogo, fechando esse arco de despedida da Bellity. A Bellity já tinha morrido, mas tinha um fantasma que ficava sempre assombrando ele e ajudando ele também. No final ele sai e foge da cidade que ele estava, abandona suas botas que foram presentes da Bellity. E isso anunciou essa despedida. Claro que a Bellity vai ser sempre carregada na memória dele, nas lembranças, mas ele conseguiu tocar pra frente. Então a gente tinha, nos primeiros números dessa série do Fred Van Lent, uma despedida, um luto, um drama, cercado de ação. As próximas edições, todas essas, das 7 a 25, o Conan tá no deserto e é tiro... não é tiro, é lança, porrada e bombas, né? Explosão, tem explosão, explosões mágicas pelo menos, porque tem uma pegada muito... elementos do sobrenatural bem evidentes nesse sétimo volume, nesse Conan Avenger. A questão da aventura, ela é bastante presente, inclusive ela vai adaptar alguns... dois contos clássicos do Robert Howard, né? The Slytherin Shadow e A Witch Shall Be Born. São dois contos e tem... são dois dos arcos que foram... que a gente tem aqui, né? São quatro arcos. Dois arcos correspondem à adaptação de dois contos do Robert Howard. E enfim, o que a gente vê é o Fred Van Lent fazendo essa narrativa, jogando o Conan, tentando salvar uma garota no deserto. A gente já começa com o Brian Schink, né? Nos desenhos, com essa possível desistência. Poxa, a gente tá no deserto, não dá pra sobreviver mais nesse local. E a última coisa que o Conan pode oferecer pra sua companheira é matá-la antes que ela morra de fome, de sede e de completo desespero. Bem, aí essas duas primeiras páginas a gente volta pra saber o que aconteceu desde que eles fugiram lá da cidade. Quando ele era chamado, né? Os Bastardos de Amurá, os Bastardos de Amurá, eles se autodenominavam, como se autodenominavam, eram a antiga guarda do rei Shunbala. Eram homens da cidade, nascidos e criados em palácios, em quartos, de servos alojamento, mas ainda assim em palácios. E não sabiam nada sobre o mundo externo. Esse é o exército que o Conan tá levando pra suas aventuras de liberdade. Inclusive eles estão dentro de uma perseguição, tentando encontrar tesouros e tal. Toda essa aura mesmo de aventuresca. E é bem interessante. Mas, obviamente, o Conan, tudo que ele... ele não consegue ter amigos, praticamente. Ele não consegue ter companhias. Porque todas as companhias, todos os amigos dele, todos os... Todo mundo que fica junto do Conan, não tem um destino muito bom. Ou, pelo menos, não fique tempo suficiente ao lado do Conan pro seu destino ser limado de forma precoce. Então, as coisas dão errado. E aí, isso não é de spoiler, porque isso já tá na primeira página. E esse primeiro arco, a gente vai entender por que as coisas dão errado. E tá o Conan chegando numa cidade, no meio do deserto, tenta atacar a cidade. A gente vai acompanhar essa primeira história. Dentro da cidade, o que ele tá querendo, na verdade, é resgatar uma garota que é irmã dessa mulher que ele tá ajudando. São duas irmãs gêmeas que foram separadas. Uma das mulheres era casada com um príncipe, um príncipe explorador, explorador barra historiador, arqueólogo, que descobriu os inscritos antigos que vão falar sobre sociedades antigas que não existem mais. E aí, ele cria um mapa e vai pra esse local, só que ele é atacado por piratas. E no que ele é atacado por piratas, ele é sequestrado. A esposa e a nora dele são separadas. E esse é o passado que a gente vai acompanhar, né? Através desse... Desse... Desse flashback. Bem, todas essas questões vão levar ao reencontro das duas irmãs, mas vão levar a essa guerra sem fim. E ao retorno de um grande personagem. É um dos personagens, um dos únicos vilões, talvez, que a gente possa colocar pro Conan, principalmente nessa fase da Dark Horse, porque é um mago, um bruxo, um feiticeiro, melhor dizendo, que ele simplesmente não morreu no primeiro encontro com o Conan. Ele se tornou mais forte e ele voltou. E ele ainda anuncia aqui na história que ele é um cara que vai voltar pra ameaçar, que é o Tochamon. Naquelas histórias do Conan que a Poenini publicou depois, que era do Jason Aaron e tal, o Tochamon, inclusive, ele retorna. Porque ele... Quando o Conan tá numa ilha afastada de tudo, longe da sociedade e tal, ele acaba reencontrando com o Tochamon, que também tava nas suas buscas. E eles sempre acabam tendo que se aliar contra um mal maior. Um mal maior não que vai dominar o mundo, porque não é bem essa ideia, mas um mal maior que pode prejudicar os dois. Enfim, o Tochamon, ele tem todos os seus poderes cada vez maiores, ameaçando, matando, destruindo e acabando com os exércitos do Conan, mais uma vez. Deixando só o Conan vivo. Por um lado, como a gente pode até chamar de roteirismo, mas por outro, ele vem bem nessa aura de... Você é tão... Eu te odeio tanto, que eu quero deixar você vivo pra ver tudo que eu vou fazer com você. Todo o mal que eu posso fazer e a destruição que eu posso proporcionar. Legal, esses dois primeiros árvores, que vai culminar numa história que separa os dois... As duas irmãs e encerra com essa... Com essa cena, mais uma vez, do Conan matando, ou quase matando, uma garota. Só que, de repente, ele vê uma cidade que parece... Aparece no meio do nada, no meio do deserto. Atrás dele, ele resolve ir até essa cidade. E esse aqui é o segundo arco, que é o Crepuscular Xutau. Uma cidade diferente, ela tem, olha só, essas... A inspiração. A inspiração é muito aquela sociedade tailandesa, uma sociedade antiga tailandesa, que tem essas cidades que parecem castelos de areia, mas já molhados. Eu acho que diria dessa forma. Quando ele entra nesse palácio, ele descobre pessoas dormindo, pessoas que acordam de surtos psicóticos, e aí existe uma flor, uma lotus negra, que o próprio Conan já enfrentou questões com essa lotus negra, que é retrabalhado nesse arco. Legal. Mais uma vez, as criaturas fantásticas, tentaculares, enormes, e aí o Conan tem que enfrentar esses bichos grandões. Bem, vamos lá? Depois disso, a gente tem novos arcos, mortos vivos aparecendo, como eu disse, todo esse quadrinho, ele acaba trazendo, esse arco, pelo menos, do Bruxarias e Batalhas, tem muita bruxaria, tem muita questão mágica, que nos arcos anteriores, eles eram mais pontuais, mas funciona de forma orgânica, funciona de forma que faz sentido para a narrativa, e eu acho que a coisa que mais impacta, na verdade, que mais diferencia de outras histórias, é que nesse caso, tudo se passa no deserto, ele não está, ele está caminhando bastante, mas não está mudando de cenário. Olha só, essa outra criatura, Nasu, e aí, enfim, ele liberta cidades, fica preso em cidades, as cidades são dominadas, ele liberta cidades de novo, uma bruxa há de nascer, é o último arco, é a última história do Avenge, onde o Conan vai, ele vai ser quase morto, depois de Al-Sah, se transformar num grande, no grande comandante da cidade, a cidade vai ser tomada, por um inimigo, questão de bruxaria tem a ver, e aí ele vai ser, quase morto, para depois se transformar, num novo líder, que acho que vai se remeter, a essa primeira página, porque é um novo líder, de um bando, que vai ser, ao longo dos meses, ele vai retomando, recriando, até criar um exército, para tomar a cidade, mais uma vez. Enfim, a história, ela vai nesses altos e baixos, não altos e baixos, não altos e baixos de qualidade, mas nessa, nessa montanha russa, dramática, de encontros, desencontros, derrotas, e vitórias, que, embora possa parecer, meio repetitivo, da forma que eu estou falando, o Fred Van Lent, consegue trazer, em quatrocentas e tantas páginas, variação, variação no ponto, onde você vibra, e você sabe, que as coisas vão dar errado, você sabe, que as coisas vão dar certo, mas, não como, e esse como, te mantém, sempre intrigado, e preso, a narrativa, preso, a revista, a história. Tem outro, outro desenhista, que é o, o José Luiz, Andy Owens, Owens, em alguns, em alguns momentos, o, o Brian Shing é o principal, né, tem o, o Dio Villanova e tal, mas o principal é o Brian Shing, e acho que a arte, ela combina bem, ela, tem esses momentos mais, explosivos, de magia, e que faz, e outras criaturas que aparecem, e que fazem bem, e que acompanham bem, bem legal, quadros enormes, de exércitos, batalhas, gostei, continuo a gostar do Conan, então, esse foi o sétimo volume, foi o último, tecnicamente, que a, a, a editora Dark Horse lançou, mas depois teve, os, o próximo arco, que eles estavam lançando, eles terminaram em 2017, que é o Conan Slayer, que foi de 2016, a 2017, teve 12 números, e quem escreveu, foi o Colin Boone, bem, a Marvel, ela tomou, reverteu os direitos, de 2018, mas a Mythos, ela tem, ela pegou essas edições, e vai ser o próximo, encadernado, que vai ser lançado, o próximo ônibus, que vai ser lançado, e vai sobrar ainda, algumas histórias soltas, e o Conan Hay, e histórias, é, mais, crônicas do Conan, mas tudo voltado para Dark Horse, enfim, Conan para mim, é um dos carro-chefes da editora Mythos, e eu gosto muito do, eu acho que é o, o, a melhor adaptação, a adaptação que eu mais gostei, por organizar cronologicamente, toda essa jornada do personagem, com autores, que são, bem interessantes, teve uma baixa, acho que na edição, no volume 4, o volume 5, teve passagens, que eu não gostei muito, inclusive de autores clássicos, mas depois ela retoma, e essas, essas últimas edições, eu gostei bastante, enfim, esse foi Conan Omnibus, volume 7, Bruxarias e Batalhas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do preço do Facebook, me sigam no Instagram, na roupa preço do gá, onde eu falo sobre filmes e séries, tem também o link da Amos, qualquer compra no link da Amos, me ajuda bastante, a sempre trazer coisas novas, sem trazer quadrinhos, um pouco diferentes, para a gente discutir aqui, e conversar pelos comentários, além disso, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu, amigos meus, a gente gosta sobre filmes, séries e quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, então são episódios, de certa forma temporais, procure Spotify, Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.